Eu fiz essa toada pra ti, Maranhão Terra do babassu, que a natureza cultivar Esta flamera nativa é quem lhe dá inspiração Na praia dos liçóis, tem o dono encantado E o reinado do rei Sebastião Serei a cantada proa na mata Uriatã Terra da piruga doce E tem Agostasar e Tombozã E todo ano a grande festa da Jussara No mês de outubro, tenho o Maracan No mês de junho, tenho um baleu boi Que é festejado em louvor a São João O amo canta e balança o Maracan A mata que o pandeiro é quem faz tremer o chão Esta herança foi deixada por nossos avós Hoje cultivada por nós, pra compor tua história Maranhão Esta herança foi deixada por nossos avós Hoje cultivada por nós, pra compor tua história Maranhão 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 Meu tesouro, meu tomão Eu fiz essa pulada pra ti, Maranhão 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 Meu tesouro, meu tomão Maranhão Maranhão